Nesta segunda-feira, a secretária de Educação e a coordenadora dos trabalhos para a implantação do plano passaram em várias escolas do município para orientar os funcionários e professores e também discutir algumas diretrizes para melhorar a educação nos próximos 10 anos. O nosso objetivo é adaptar, adequar o município já à lei nacional e à lei estadual que já foram aprovadas. Todos os níveis, todas as etapas e todas as modalidades, ele é tido como um plano de território, o que significa dizer que atende a estrutura em todos os níveis, tanto a educação superior, quanto a educação profissional, quanto o ensino médio, então não é específico da rede municipal ou de uma modalidade determinada. As escolas e centros de educação infantil serão divididos em 10 polos, que discutirão os rumos da educação nos eixos temáticos. Os professores também irão colaborar nesta primeira fase, que é a elaboração do documento. A equipe técnica primeiro fez um documento preliminar, fez uma adequação, um estudo, né, da capacidade inclusive do município que ele tem de desenvolver, totalmente ligado e em consonância com o plano nacional e estadual. Este documento preliminar então veio para as escolas hoje, onde os professores estão olhando mais de perto, com a prática deles, com a experiência deles, de lidar com os alunos, com as dificuldades, com as lacunas que nós precisamos preencher e melhorar. E então eles vão levar propostas de modificação para este documento preliminar. Para os colaboradores da rede municipal de educação, a preocupação não é de cumprir as metas que serão estabelecidas no plano, mas sim se terão suporte da prefeitura para poder realizá-las. Como é que eu vou te cobrar algo se eu não te dou base e suporte para acontecer isso? E isso a educação com certeza está caminhando para esse, está indo nesse caminho para ter essa lucidez de que nós temos que ter suporte, temos que ter entendimento e interação. E outra, chegar e dizer o que nós estamos precisando, não adianta jogar nas nossas mãos, o professor não é mágico, você entendeu? E isso só vai ser concretizado e ter um bom resultado se houver uma grande parceria federal, estadual, municipal e da educação municipal com os colegas e mesmo nas próprias unidades. Após a discussão e o estabelecimento de todas as metas, haverá uma conferência a ser realizada para aprovação do documento base, que uma vez transformado em projeto de lei do plano municipal de educação, seguirá para o poder legislativo. O plano de educação é uma obrigação do município e deve ser entregue ao Ministério da Educação até o dia 25 de junho. Obrigatório em todas as cidades do país, né? Na verdade, para o governo federal, voltando um pouquinho, nós já fizemos o plano nacional de educação, onde foi debatido durante as CONAIS, né? Foi aprovado o plano nacional, o plano estadual também já está nas preliminares.